Tempos ruins não criam heróis, eles os despertam. Não deixe o medo decidir seu futuro, seja resiliente. Momentos ruins não duram para sempre. Pense nisso. Olá gente linda, tudo bem com vocês? Pensei a Jesus, espero que estejam todos bem. Passando aqui bem rapidinho o pessoal para mostrar para vocês como estão meus dendróbios que foram cortados pelas formigas cortadeiras. Quem me acompanha aqui viu um vídeo que eu coloquei, que elas tinham detonado aqui com essa parte dos dendróbios. Olha aí gente, já estão brotando. Não vi sinal de flores ainda. Mas, pelo menos nesse aqui não. Mas pelo menos a planta está se recuperando. Tem bastante cakes, ó. Esse daqui já emitiu botões. Olha que lindo. Esse daqui também está se recuperando. E pessoal, graças a Deus, as formigas não voltaram. Esse daqui também, ó, é um que estava florido e elas cortaram até as flores. Mas a planta está se recuperando super bem. Eu postei um vídeo aqui também, de eu jogando o inseticida nelas. Aí teve alguns comentários. As pessoas achavam que ia matar só as que estavam aqui dentro do orquidário, né? Mas assim, quando eu comprei, eu tive a informação de que as formigas não morreriam na hora. Que elas levariam, que elas voltariam para dentro da colônia, ou seja, para dentro da casa delas, né? E matariam todas as outras que estavam lá. E assim aconteceu, pessoal. Foi muito bom. Elas não voltaram mais. Nunca mais voltaram, graças a Deus. Então, eu acho que, por enquanto, estou livre das formigas. Então é isso, meus amores. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.